A Polícia Civil no Vale do Aço esclareceu na manhã dessa segunda-feira detalhes sobre a morte de uma mulher de 45 anos. O crime foi registrado no dia de Finados, na cidade de Joanésia. O idoso de 66 anos foi preso, acusado de cometer a ação criminosa. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira conversaram com a delegada que investiga o caso e conta detalhes pra gente aí de desdobramento desse caso, né Gisele? Nico, a Polícia Civil prendeu o homem suspeito de assassinar a própria mulher no dia 2 de novembro em Joanésia. A polícia também deverá concluir nos próximos dias o inquérito desta investigação. Eu vou conversar com a doutora Talita Martins Soares, que é a delegada regional daqui de Patinga que investiga este homicídio que aconteceu em Joanésia. Doutora Talita, boa tarde. Como que a polícia chegou até este suspeito? Boa tarde. O crime aconteceu no dia 2. O autor fugiu após o crime. Na segunda-feira, no dia 6, o autor se apresentou na delegacia de Mesquita, onde foi ouvido, acompanhado do seu advogado. Ele narrou a sua versão dos fatos, tentou atribuir culpa à vítima e, desde segunda-feira, as investigações continuaram tentando buscar o que realmente aconteceu. Na quinta-feira, conseguimos localizar uma testemunha dos fatos e a gente conseguiu montar a cronologia dos fatos. No dia anterior, então, o crime aconteceu da seguinte forma. No dia anterior, no dia 1, o autor esteve na residência dos familiares da vítima em Joanésia e os ameaçaram portando uma faca. À noite, uma filha do autor liga para a vítima e conversa com a vítima. Então, a vítima foi ao dia seguinte, bem de manhã, no dia 2, na zona rural de Joanésia, onde o autor estava residindo desde que saiu de casa, para tentar resolver sobre o divórcio, conforme havia combinado. No local, o autor e a vítima discutem, o autor parte para cima da vítima, a vítima tentou se defender com uma sombrinha que estava na mão e conseguiu correr. O autor corre atrás da vítima por aproximadamente 200 metros e, quando a vítima tentou subir numa cerca para fugir, o autor a puxa pela blusa, joga no chão e esfaqueou a vítima por seis vezes. A vítima faleceu no local e o autor fugiu com a arma do crime. Ele foi preso na última sexta-feira? Sim, durante a semana tentamos localizar testemunhas. Na quinta-feira que nós localizamos essa testemunha e obtivemos a informação de que no final de semana ele estava indo por Espírito Santo. Então, para evitar que ele fugisse, na sexta-feira foi requerida a prisão dele, a prisão preventiva, que foi deferida e cumprida pela Polícia Civil na sexta-feira. Doutora Talita, agora a motivação deste crime seria o último ciclo de violência doméstica? Sim, eles viam uma história de violência doméstica, infelizmente, há muitos anos. Testemunhas familiares relataram que, por várias vezes, ele ameaçou e agrediu a vítima. A vítima nunca registrou ocorrência por medo do autor. Este ano, ela chegou a colocá-lo para fora de casa por três vezes e ele retornou. Ela o aceitava de volta por medo. Dessa última vez, os próprios familiares, os filhos do casal, não aceitaram o pai de volta. Então, ele vinha, inclusive, ameaçando os filhos de morte por atribuir a eles a motivação da mãe não aceitá-lo de volta. Ele, nesse momento, a vítima acreditou mesmo que estava indo ao local conversar, fazer a separação e pôr um fim na violência. Mas, infelizmente, aconteceu justamente o contrário. O autor, por não aceitar o fim da relação e, principalmente, por acreditar que a vítima estava o traindo, ele tirou a vida da vítima. Inclusive, quando ele corria atrás da vítima, ele gritou para a testemunha. Uma testemunha chegou a falar com ele, não faz isso. E ele falou, ela me traiu. Então, a motivação para a gente está muito clara. Ele chegou, inclusive, a apontar uma tese de legítima defesa? Sim, quando ele foi ouvido, ele argumentou que a vítima o ameaçava, que a vítima já tinha partido para cima dele com faca. Inclusive, ele disse que foi a vítima que levou a faca ao encontro, que a vítima que iniciou as agressões. Mas, felizmente, conseguimos, através de várias diligências, derrubar essa tese dele. Obrigada, doutora Thalita. Nico, é mais um caso de feminicídio aqui na região do Vale do Aço. Este homem, o suspeito de assassinar a mulher, ele já está no sistema prisional à disposição da justiça. Eu volto com você. Obrigado, viu, Gisele, por acompanhar esse caso e para acompanhar de perto, né? Obrigado.